O vídeo de hoje é de culinária e a gente vai fazer uma farofa de linguiça calabresa e bacon. Essa farofa é ideal pra gente fazer agora pra ceia de Natal, porque ela é muito rápida e deliciosa. Ó, aqui são os ingredientes. Eu vou usar uma cebola inteira picadinha com dois dentes de alho. Linguiça calabresa, bacon, azeitona, salsinha, cenoura e farinha de mandioca. Ó, aqui numa vasilha, numa panela, né, eu coloquei o azeite e coloquei aqui o bacon. Eu tô usando 200 gramas de bacon, mais ou menos, tá, gente? Aí eu piquei ele assim, quadradinho e vou dar uma fritada nele. Junto agora eu vou colocar a calabresa. Eu tô usando uma calabresa inteira picadinha. Vamos deixar os dois dar uma fritada aqui. Agora eu vou colocar a cebola e o alho. A cebola, eu usei uma cebola média, né, inteira e dois dentes de alho amassado. Aí vamos deixar ele dar uma, os dois aqui, dar uma douradinha. O bacon e a cebola ali já estão fritos. Agora eu vou acrescentar a cenoura ralada. Eu usei aqui duas cenouras, tamanho médio, mais ou menos. E vou colocar a azeitona. Azeitona é meia xícara, tá, gente? Aqui é uma xícara de milho, que deu uma lata certinho, uma lata de milho verde. E aqui eu vou usar bem pouquinho, menos de meia xícara de uva passa. Lembrando que a uva passa é opcional, se você não gostar, não precisa colocar. E salsinha com cebolinha, né, eu piquei ela bem picadinha e tô colocando agora aqui. E aí é só mexer. Gente, eu não vou colocar sal porque já tem muito sal na calabresa e no bacon. Então eu não, pra mim, assim, pro meu gosto, eu achei que não precisava colocar o sal. E agora eu já tô colocando a farinha de mandioca, que são mais ou menos duas xícaras de chá de farinha de mandioca. Aí vai colocando e vai mexendo, assim, até você ver o ponto mais ou menos, porque não pode deixá-la muito seca, né? Ela tem que ficar uma farofa mais úmida, assim, pra ficar gostosa. Ó, e já tá pronto. Agora vamos colocar aqui numa vasilha. Rende bastante e fica uma delícia, gente. Eu amo essa farofa. Essa receitinha eu peguei com o meu cunhado, lá de Ribeirão Preto, ele que me passou. Porque ele sempre faz essa farofa nas festas de Natal, ele que faz. Olha, gente, fica uma delícia. Eu vou deixar certinho os ingredientes, as quantidades aqui no box de informações que eu usei, tá? Pra vocês poderem anotar. Quem gostou, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo. Quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E, gente, obrigado pelos recadinhos. Eu, às vezes, eu não consigo responder todos, mas eu sempre vejo. Vocês são uns amores. Obrigada pelo carinho. Então, um beijão e até o próximo vídeo.